Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal W Master. Hoje vamos falar sobre geração de receita do seu canal do YouTube, né? Você atingiu aí as 4 mil horas e tem mil inscritos, porém, esse símbolozinho aqui de monetização, de monetizado, não aparece para você, não aparece nos seus vídeos. Você está ansioso, assim como eu fiquei ansioso para que esse símbolo aparecesse aqui, né? Você quer saber quanto tempo mais vai demorar para que o YouTube termine de analisar o seu canal e libere a monetização para você no seu canal. Então, significa dizer que esses vídeos que tem o cifrão aqui do meu lado está sendo monetizado nesse exato momento. Olha só, cada vídeo que eu tenho significa que eu já cumpri todas as etapas, já alcancei as 4 mil horas, os mil inscritos e o YouTube analisou o meu canal e me deu a possibilidade de monetizar o meu canal. Existe um outro vídeo aqui que eu vou mostrar aqui mais para baixo, rapidinho, antes da gente prosseguir. Fique no vídeo até o final que eu vou dizer para você o tempo que vai demorar para você monetizar o seu canal e se você tem que fazer alguma coisa de especial também. Não deixe de assistir o vídeo até o final. Aqui está dizendo que esse vídeo aqui, por exemplo, Resident Evil jogo gameplay, 19 horas, só granada, incendiária, etc. 38 visualizações, um vídeo que não tem não teve ibope nenhum porém está limitado aqui, sem anúncio esse aqui, tá? É só para você saber que tem alguns casos assim que você tem que entrar lá no próprio vídeo e dizer que esse vídeo não, esse vídeo é adequado para qualquer pessoa, não tem nada disso. Eu acho que a palavra granada, né? A palavra granada aqui que deu essa questão aqui de dizer que o vídeo não é adequado para todas as idades por isso que ele interpretou que era um videogame simples, comum que tem aí na internet. Mas tudo bem. Então vamos para a próxima parte do vídeo onde eu vou explicar o tempo quando que eu atingi minhas 4 mil horas os mil inscritos e o tempo que demorou. Fique com o vídeo até o final que você vai ficar sabendo aqui dessa dica, certo? No dia 22 de dezembro de 2018 eu consegui as 4 mil horas de visualizações e os mil inscritos. Por isso eu estou muito ansioso para que o canal comece a ser monetizado. Então assista o vídeo até o final que vocês vão descobrir o tempo que vai demorar para monetizar o seu canal. Primeiramente é sabido que você tem que conseguir as 4 mil horas aqui está você alcançou 4 mil horas de exibição nos últimos 12 meses então você tem que ter pelo menos 4 mil horas eu alcancei 12.198 tá certo? E mil inscritos né? Parabéns no momento estamos analisando o seu canal. Os mil inscritos eu alcancei no dia 22 de dezembro já faz 4 dias e de lá pra cá consegui mais 61 inscritos aqui no canal. e até então o meu status de geração de receita é isso aqui que vocês estão vendo. Eu já tenho um eu já fui aceito aqui no termo de programa de parceria do YouTube aceitos né? O Google AdSense solicitado conta do Google AdSense associada configurações aqui do Google AdSense preferência de geração de receita já definida ou seja já definido em que momento no seu vídeo vai aparecer o anúncio se vai ser no começo no fim, no meio se vai dar uma pausa no vídeo pra poder o anúncio entrar no seu vídeo eu já fui monetizado há momentos atrás antes dessa nova resolução que mudou que deveria ter pelo menos 4 mil horas de exibição e mil inscritos aí parou e eu não consegui ganhar dinheiro nenhum não ganhei nada até agora e enfim estou aguardando aqui como vocês que estão assistindo esse vídeo também estão querendo ser monetizado eu já dou logo a dica que de primeiro momento você começa a ler as diretrizes aqui informações que estão aqui no lado direito como posso gerar receita dos meus vídeos quanto meus vídeos irão gerar tem umas perguntas aqui e o YouTube vai responder pra vocês pra você chegar nessa telinha que eu estou basta você entrar no seu canal eu vou começar do começo aqui antes de mais nada é bom dizer pra vocês que eu ainda não estou gerando receita meu canal não foi monetizado e esse vídeo só vai terminar no dia que eu for monetizado porque aí eu vou dizer o tempo naturalmente hoje exatamente hoje vocês sabem que eu acabei de falar que eu alcancei os mil inscritos no dia 22 de dezembro porém as 4 mil horas eu já tinha alcançado há mais de 4 meses atrás basta que você verifique aqui na data que hoje é 26 de dezembro de 2018 tá certo aqui está eu estou gravando aqui no Mac já são 26 de dezembro e a resposta pra essa pergunta é o meu canal vai sair somente daqui a 15 dias daqui a um mês 30 dias um mês já 30 dias é a mesma coisa daqui a dois meses ou a daqui um ano seis meses etc eu não sei mas assim que tiver essa informação já junto as duas partes ou três partes desse mesmo vídeo vocês saberão em um só vídeo não vão perder tempo então como eu estava falando pra poder alcançar chegar naquela tela você vem aqui clica aqui no bonequinho aqui no seu rosto ou no seu logotipo que você tem meu canal chegou na tela principal do seu canal estúdio de criação aqui clica aqui nesse banizinho de estúdio de criação tá carregando tá meio lento pra carregar eu tô aguardando acompanhando aqui aqui mostra todos os seus vídeos que você tem e mostra aqui que esse vídeo aqui por exemplo que tem esse esse globozinho ele é um vídeo público né no entanto o que não é público fica com um cadeadozinho igual a este aqui e e se tivesse monetizado estaria aqui também um cifrãozinho como não está eu não tenho nenhum monetizando ainda se você ainda pode aqui nesse mesmo vídeo optar pelos mais vistos né aquele vídeo que mais popular que você tem no seu canal ele vai botar nessa ordem aí está primeiro vídeo segundo vídeo aqui tá meio diferente porque esse aqui tem segundo o youtube tem 45.150 visualizações no entanto este de baixo tem 49 deveria estar na ordem inversa né esse aqui tinha que estar no segundo lugar mas não está chegando aqui nesse local eu desveio um pouquinho o assunto você vai clicar aqui em canal aqui está aí vai mostrar essa tela aqui com todos os recursos que você pode ativar e que já estão ativados o que estão ativados é os que estão aqui escritos ativados naturalmente e está com essa barrinha verde aqui ó aqui está na barrinha vermelha ainda não está ativado no seu canal aqui mostra status de direitos autorais significa que você não recebeu nenhuma notificação de direitos autorais até agora porque a minha carinha está feliz se tivesse com essa carinha aqui ou esta ou esta significa que eu estaria no passo de direitos autorais ou botei música ou conteúdo que não era meu no meu canal status de direitos aceita a comunidade também for aceita não tenho aviso de diretriz também estou com a carinha feliz e o que nos interessa é justamente essa aqui geração de receita saiba mais que vai para aquela tela que a gente estava no começo dessa gravação e aqui está e assim que eu tiver a resposta eu entro com a outra parte do vídeo e já deixa seu like se tiver gostado e se esse vídeo está ajudando a responder a sua pergunta que eu também estou ansioso até daqui a pouco e é muito importante eu falar para vocês esse aqui é o meu e-mail do canal e-mail que eu uso do canal e é por aqui que o youtube se comunica comigo e é por aqui também que que eu recebo as informações dos inscritos no canal de algumas pessoas que falou comigo lá pelo chat do canal etc caixa de entrada youtube creators aqui está esse e-mail é datado dia 24 de dezembro de 2018 é onde o próprio youtube me parabeniza pelos mil inscritos quando eu alcancei aqui os mil inscritos do canal voltando aqui na caixa de entrada aqui está o e-mail que eu recebi me parabenizando pela monetização opa você agora já alcançou a sua monetização parabéns seu canal no youtube o w masto foi aceito no programa de parceiros do youtube agora poderá gerar receita esse e-mail foi em 4 de janeiro aqui está às 20h10 eu até falei em uma parte do vídeo que às 18h eu já estava com a monetização mas o e-mail foi mandado aqui às 20h10 no dia 4 de janeiro de 2019 para começar confira o centro de criação do youtube esse centro de criação do youtube eu vou clicar nele aqui porque é interessante que você assista esses vídeos mesmo que você não tenha aceito ainda pelo programa de geração de receita que você assista esses vídeos esse conteúdo que eu estou mostrando aqui que está no próprio e-mail do youtube vai fazer com que você consiga uma geração de receita mais rápido então eu vou clicar nele em cada um deles aqui e vou copiar esses links está vendo aqui o link e vou deixar na descrição deste vídeo também para facilitar a vida de vocês assistindo este conteúdo vai fazer com que você consiga uma geração de receita mais rápido está certo e se está gostando do vídeo a pergunta quanto tempo demora para você começar a gerar receita está sendo respondida neste vídeo até o final você vai ficar sabendo por favor não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui você está vendo exatamente a tela do meu canal a página principal do canal é importante você saber que se eu clicar aqui em sobre aqui tem a data da inscrição do canal é um canal sem muitas pretensões 11 de outubro de 2012 está certo mas eu me inscrevi neste canal em 11 de outubro de 2012 como você está vendo aí porém eu só consegui completar todos os requisitos para que o canal venha a ser monetizado em 22 de dezembro de 2018 olha só quanto tempo alguns anos se passaram para que isso então você tem que ter realmente paciência se você tem interesse em monetizar o seu canal está certo em monetizar seu canal eu comecei com o canal falando aqui de games até botei aqui detonados e tal mas eu não tenho muita prática com games eu gosto de jogar videogame jogo alguns jogos mas se você ver aqui nos meus vídeos eu vou até classificar aqui pelos vídeos mais antigos para você ver para vocês olha só esse vídeo aqui está dizendo que foi postado há um ano atrás tem muito mais de ano um ano e meses mas só teve 44 visualizações olha isso aqui 76 visualizações então não teve bop ninguém veio aqui assistir esses vídeos fiz até uma série aqui de Resident Evil 7 olha lá 13 visualizações 14 visualizações ninguém ninguém se interessou pelo meu canal para games é importante que você saiba que você vai postar seus vídeos vai trabalhar com seus vídeos e vai ter esse tipo de repercussão assim ninguém vai talvez não tenha interesse até que você solte um grande vídeo até que você vá aprendendo e você solte um vídeo que tenha muito interesse que dê ibope como eu continue insistindo com Resident Evil que eu gosto do Resident Evil esse Resident Evil 5 tem muito detonado dele muitas dicas dele na internet então é uma coisa em comum muita gente falando da mesma coisa você tem que diferenciar trazer uma coisa nova para que o seu canal seja visto eu me botei sobre fotografias comecei a fazer alguns unbox os unbox parece que subiu um pouquinho 255 visualizações uma máquina aqui que é muito falada atualmente T7i 182 opa o manual da minha Canon aqui eu descobri manual em português olha aqui já teve aqui quase 2 mil visualizações em 9 meses melhorou um pouquinho esse aqui teve 1.5 até que eu fiz um vídeo aqui deixa eu ver se eu acho ele ainda sobre Resident Evil 5 que teve assim rapidamente 21 mil visualizações onde eu fiquei mais empolgado um pouquinho e na sequência eu fiz um vídeo aqui como remover notificação cadê ele estava aqui agora remover notificação da caixa postal da operadora que é uma coisa que enche o saco 78 mil visualizações em 10 meses então já melhorou bastante eu só estou falando isso aqui você está falando assim que eu estou chovendo no molhado para dar uma resposta simples mas é para que ajudar você entender o tempo que se leva para conseguir essa monetização como eu falei em 22 de dezembro de 2018 eu consegui preencher todos os requisitos para monetização e a minha monetização ela só vê aparecer exatamente deixa eu ver que dia é hoje olhando aqui eu estou gravando essa parte do vídeo agora em 5 de janeiro de 2019 perdão 5 de janeiro de 2019 eu estou gravando essa parte do vídeo e a minha monetização eu só fui aceito pelo youtube para ser monetizado em 4 de janeiro de 2019 lá pelas 18 horas da noite eu fiquei surpreso opa então de 22 de dezembro aonde eu consegui todos os requisitos não demorou nem 30 dias está certo para que eu conseguisse a minha monetização mas eu quero dizer para você mais uma coisa importante eu entrei aqui em vários sites do youtube entrei em vários site do youtube enquanto a minha monetização não era aprovada e fiquei assistindo vários vídeos sobre monetização mesmo do youtube eu vim aqui em estudo de criação aqui na sua página do seu canal estudo de criação você clica aqui no seu rosto na sua logotipa vai ali em meu canal depois estudo de criação aonde você já vê essa parte aqui que eu já mostrei no começo do vídeo onde já está monetizado eu cliquei aqui em canal o seu naturalmente você está vendo esse vídeo geração de receita ainda está em vermelho o meu já está todo para ver aqui que eu já tenho todos os requisitos eu já cumpri todas as etapas então eu já ativei todos os recursos que o youtube permite eu não ativei aqui o super chat mas eu já estou qualificado eu posso ativar a qualquer momento eu não ativei ativei aqui o clube de canais mas também já estou qualificado então já estou qualificado para todas as etapas no seu caso que ainda não está monetizado geração de receita está em vermelho vai aparecer uns links aqui desse lado aqui direito aqui da página entre em todos esses links entre em todos esses links e leia tudo que tem ali isso a impressão que eu tenho não estou dizendo que é verdade a impressão que eu tenho vai fazer com que o youtube lhe dê prioridade a impressão que eu tenho é que ele vai interpretar que você está tentando entender qual é o funcionamento do youtube e assim ele vai te dar preferência olha esse cara está afim de trabalhar de verdade com o youtube então vamos dar preferência vamos monetizar logo o canal dele essa é a impressão que eu tenho porque eu vi outros vídeos onde pessoas levaram um ano depois que cumpriu as quatro horas e atingiu o meu inscrito levou seis meses para ser monetizado e o meu não deu nem 30 dias 20 dias eu acho 22 de dezembro mas sim está dando o que nem 15 dias 10 dias sei lá quantos dias foram para ser monetizado aqui então fique atento leia e estude tudo tem vários canais de vídeos aí do próprio youtube ensinando de conteúdo para produtor de vídeo entra nesses canais todos e assista os vídeos que o youtube vai ficar entre sempre logado na sua conta do seu canal eu entro sempre com essa conta aqui W Master que é a conta do meu canal para poder mostrar que sou eu que estou assistindo os vídeos do próprio youtube tá certo então é isso foi tão pouco tempo para mim no meu caso fiquei muito feliz e espero ter dado essa informação apesar de ter falado muito essa falação toda é importante para você também entender o tempo que o canal existe o tempo que eu estou com esse canal aberto aqui e só agora que eu consegui a minha a ser aprovado aqui pelo youtube tá certo não esquecer jamais de assistir um vídeo como este e deixar o seu like eu até então olhando aqui rapidinho deveria ter falado isso antes para vocês mas não falei eu vou aqui mostrar para vocês eu estou aqui estúdio de criação vou clicar aqui rapidinho para encerrar o vídeo já estou encerrando eu vou clicar aqui em exibir canais exibir canal que é o meu canal aliás e está mostrando aqui 1150 inscritos então desde o dia 22 de dezembro que eu alcancei os mil inscritos eu só tive mais 150 inscritos ou seja o meu canal ele anda bem devagarzinho bem devagarinho ele vai aumentar agora os meus inscritos porque você está vendo esse vídeo e vai se inscrever e vai me dar essa força é por esse motivo que daqui a pouquinho eu vou estar aqui com 10 mil inscritos no meu canal tá certo obrigado e até o próximo vídeo o próximo vídeo